O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, causou polêmica ao dizer durante um evento que o Rio de Janeiro é, abre aspas, uma esculhambação completa, fecha aspas. As declarações foram dadas durante o encontro com servidores da Fundação Parques e Jardins, na Zona Oeste do Rio, na manhã de terça-feira. A fala do prefeito do Rio veio à tona em uma reportagem do jornal O Globo desta quarta. Durante um discurso, Crivella faz críticas à corrupção na polícia militar. Quando o político rouba e fica rico, o comandante do batalhão também quer ficar rico. O coronel quer ficar rico, o penente, o sargento quer ficar rico e ele sobe o morro para pegar o arrego. Arrego é a propina paga por bandidos para que as forças de segurança não reprimam o crime organizado. Crivella também fez pouco caso do VLT, que circula na zona portuária da cidade. Quando o bondinho, o trenzinho, alcançar a fase 3, a prefeitura tem que garantir 260 mil passageiros por dia. Como é que eu vou fazer isso? Isso é malquice! Isso é doideira! Como é que eu vou garantir que tem que ter passageiro no ônibus, tem que ter passageiro no VLT? Por fim, a declaração mais controversa. Esse é o Rio de Janeiro. Esse é o nosso Rio de Janeiro. É uma exploração completa. A fala de Marcelo Crivella gerou polêmica no Rio de Janeiro. A repercussão entre aqueles que foram criticados pelo prefeito foi grande. Houve reação até do governador do estado. Sem citar o prefeito, Wilson Witzel defendeu a PM. Não admito, não aceito qualquer tipo de declaração leviana que coloque em dúvida a integridade moral da atuação de nossos comandantes oficiais e praças. Em nota, a Secretaria de Polícia Militar disse que o prefeito ofendeu de forma cruel uma legião de 45 mil policiais. A concessionária que administra o VLT lamentou a fala do prefeito e reforçou que o sistema transporta 80 mil pessoas por dia. Já a Prefeitura do Rio afirmou que a fala do prefeito foi publicada fora de contexto. Que não houve ataque à polícia militar, mas a uma minoria de maus profissionais. E que o prefeito não critica o VLT, mas a responsabilidade de garantir a demanda de passageiros. Durante a tarde, Marcelo Crivella publicou um vídeo nas redes sociais. O prefeito não explicou porque usou a palavra esculhambação, mas se dirigiu à polícia militar. Mais uma vez, quero reafirmar aqui o respeito que tenho pela corporação da polícia militar. Me passa pela cabeça assim, pra que a gente tem prefeito então, né? Você falar demais e fazer alguma coisa, ainda vai, mas falar demais e não fazer nada...